Olá, eu sou o Héctor e esse é o seu canal de astronomia. Moramos na Terra, isso todos sabemos. Você sabia, para que seja possível a vida na Terra, temos que estar na zona habitável do Sol? É isso que eu vou falar nesse vídeo. Que o universo é muito, muito, muito grande, não temos dúvidas. Há muitas estrelas do céu, mais do que podemos contar. E para variar ainda mais, há muitas outras estrelas que não podemos nem mesmo ver. Isso é porque ou suas luzes ainda não chegaram até nós. Ou porque elas estão atrás de outros objetos, ocultando-as totalmente. O que é muito comum com as estrelas que estão localizadas do outro lado do centro da nossa galáxia. Algumas até podem ser estudadas por suas emissões de raio-x, rádio ou micro-ondas. Outras, sem chance. Cerca de 100 bilhões de estrelas só na nossa galáxia. E pelo menos outras 100 bilhões de galáxias do universo observável. Isso nos dá uma estimativa de 10 elevado a 22 estrelas no universo observável. Ou seja, 10 seguido de 22 zeros. Carl Sagan disse que se não houver vida fora da Terra, seria um desperdício de espaço. A não ser que a vida não seja tão importante quanto se pensa. Se há tantas estrelas nesse universo e planetas orbitam estrelas, então a lógica nos diz que há muito mais planetas do que estrelas. E quanto à vida? Há tanta vida assim no universo? Uma pergunta desafiadora. Não sabemos. Porém, Frank Drake propôs em 1961 sua equação para estimar o número de civilizações da nossa galáxia. Eu já sei a resposta. Uma. Apenas uma. É o que conhecemos. Mas podemos estimar quantas civilizações existem na nossa galáxia? Segundo a equação de Drake, é possível. Veja. N é o número de civilizações que queremos encontrar. R estrela é a taxa de formação de estrelas em nossa galáxia. FP é a fração dessas estrelas que possuem planetas em órbita. NE é o número médio de planetas que potencialmente permitem o desenvolvimento de vida por estrela que tem planetas. FL é a fração dos planetas com potencial para a vida que realmente desenvolvem vida. FI é a fração dos planetas que desenvolvem vida inteligente. FC é a fração dos planetas que desenvolvem vida inteligente e que tem o desejo e os meios necessários para estabelecer comunicação. L é o tempo esperado de vida de tal civilização. Então você pode ver que para ter vida alienígena em algum lugar na nossa galáxia, é preciso uma estrela, um planeta e condições ideais para que haja, obviamente, a vida. É aqui que entra a zona habitável. Uma região em volta da estrela onde pode haver condições para a vida. Perceba que falei pode. O fato de um planeta estar na zona habitável não quer dizer necessariamente que haja vida. Vejamos a Lua, a nossa Lua, ela mesma, não é planeta, é Lua, mas serve, está localizado em uma região perfeitamente habitável, juntamente com a Terra. Na Terra tem vida, na Lua não. Vejamos Marte e Vênus. Estão também localizados na mesma zona habitável que a Terra, porém com uma grande diferença. Tanto Vênus quanto Marte estão localizados na periferia desta zona habitável, desfavorecendo o desenvolvimento da vida. Em Vênus é impossível que haja vida na forma como a conhecemos, quanto a Marte é questionável. Mas, por enquanto, nada podemos afirmar. Recentemente houve a divulgação de que pedras em Marte pareciam ser fundos. Parecer não quer dizer nada ainda. A zona habitável deve durar bilhões de anos para dar tempo de a vida desenvolver. O planeta não pode ser nem muito frio, nem muito quente, para permitir água em estado líquido. Vejamos a zona habitável do Sistema Solar. Vênus está mais próximo do Sol, por isso é mais quente do que a Terra. Na verdade, Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar. Era para ser Mercúrio, por estar mais próximo do Sol do que Vênus. Mas Vênus tem uma atmosfera muito densa, o que provoca o super-efeito estufa. Um efeito estufa desenfreado. Vênus está quase fora da zona habitável. Está na periferia, na borda, o que é ruim. Mas, considerando o efeito estufa desenfreado que existe por lá, não seria possível existir vida em Vênus. Toda a água que deveria existir em Vênus foi evaporada. Marte também fica na periferia, o que compromete a existência de vida lá. Tem gente procurando vestígios de vida em Marte. Gentes e robôs. O efeito estufa em Marte é invertido. É muito frio. Há suspeitas de que houve água líquida na superfície no passado. A Terra está bem no meio desta zona habitável. E não é apenas por isso que há vida aqui. A Terra possui os ingredientes certos para proporcionar vida. Vida na Terra. E está certo que, por estar nesta zona habitável, a Terra possui água líquida em sua superfície. Muita água. E a água é o ingrediente principal para que a vida exista na forma como a conhecemos. A zona habitável evolui enquanto a estrela estiver na sequência principal, como o Sol. Os limites desta zona vão migrando para fora do sistema, conforme a estrela vai evoluindo. Veja a Terra. Durante alguns bilhões de anos, a zona habitável vai migrando para fora do sistema solar. Um dia, daqui a alguns bilhões de anos, abrangerá totalmente a órbita de Marte. Veja a importância de explorar Marte enquanto podemos. Mas até mesmo a órbita de Marte ficará totalmente fora da zona habitável. Talvez será a vez de explorarmos Europa, em Júpiter, ou ainda alguma lua em Saturno. Tem tempo para isso. Fora do sistema solar, temos infinitos sistemas estelares que possuem sua própria zona habitável. Em Alpha Centauri, há um planeta na zona habitável, ou o planeta Próxima Centauri. Apenas por estar situado na zona habitável, não quer dizer que há vida lá. Não sabemos. Próxima Centauri está muito próximo de sua estrela. E a zona habitável também. Cada estrela possui sua própria zona habitável. Mais próximo dela, ou mais distante. Uma estrela possui sua zona habitável, não quer dizer que há planetas lá. A estrela Kepler, 90, que é similar ao nosso Sol, possui também oito planetas. Todos muito perto da estrela. E a zona habitável fica totalmente fora desses planetas. Um desperdício. Zona habitável existe também em luas, pois planetas gigantes também possuem sua própria zona habitável, mesmo o planeta estando fora de sua zona habitável. No sistema solar, temos os exemplos de Júpiter, com suas luas Io e Europa, Titã e Encélidos em Saturno. Porém, como eu já disse atrás, estar na zona habitável não é garantia de existência de vida. Portanto, quando falamos em exoplanetas que estão na zona habitável de seu sistema e que são parecidos com a Terra, não quer dizer que esse planeta seja assim. Cuidado com as imagens apenas ilustrativas. Não é possível ter imagens tão nítidas de exoplanetas. É importante afirmar que vi muitos textos em português afirmando que Vênus está fora da zona habitável. Para ter certeza do que estou falando, consultei alguns artigos científicos, cujos links estão na descrição deste vídeo. Deixei também links de dois vídeos da NASA, um deles afirmando que Vênus, Terra e Marte estão na zona habitável do Sol. Porém, apenas a Terra está em um local privilegiado da zona, favorecendo a vida nela, como a conhecemos. Espero que goste do vídeo. Like! Compartilhe, comente, inscreva-se no canal e até a próxima! Fui! 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 Agora vou calcular a equação do K. Primeiro preciso da taxa de floração de estrelas da galáxia. Onde que eu acho isso? É, acho que vou deixar para depois.